Meu amigo, minha amiga, você que tá aí nesse sabadão, né, tá numa boa, tá light, né, tá aí se preparando pro tropeiro, tá aí se preparando para aproveitar aí o festival de inverno que começa hoje aqui em Itabira, é, nós temos o festival de inverno que tá acontecendo aí, a partir de hoje ele começa com várias atrações, e nesse sábado eu dei uma passadinha aqui no Bretas que eu quero agradar os meninos que estão lá em casa, eu quero uma coisa bacana e diferente. Olha o que eu encontrei aqui no Bretas hoje, gente, a caixa de chocolates, né, olha só, R$6,98, uma caixa cheia de chocolates, lacta, fantástico, né, gente, é bom demais a conta agradar a meninada com chocolate. Agora o Gabriel e os meninos gostam muito do passatempo, olha só, R$1,38 nesse sábado, isso mesmo que você ouviu, o passatempo bônus negreço, olha que delícia, gente, olha que delícia, R$1,38, vem aqui hoje, sábado, mas é só hoje, sábado, porque você pode comprar esses produtos aqui na promoção pra semana toda, né, não tem um menino que vai estar de férias, meninada que tá na aula, meninada que vai pra creche, meninada que vai fazer qualquer coisa, e a meninada adora, não é mesmo? Então tá aqui, ó, o passatempo e o Danix, né, tá aqui, ó, o bônus, né, tá aí pra você de casa, uma delícia, esse passatempo, gente, é uma delícia, é muito gostoso, olha que passatempo, olha que delícia, né, tá R$1,38 hoje, sábado, dia 13, de especial, né, pra você de casa que tá me assistindo aí. Agora eu encontrei alguns outros produtos aqui, eu preciso destacar pra você, eu tô vendo aqui, olha só, o azeite de olívia, original, adoro isso aqui, gente, na comida não tem coisa melhor do que um azeite de olívia, olha, né, e nesse sábado, quanto que tá aqui o azeite de olívia? Tá R$18,89, ó, tem quanto aqui? 500ml, ó, tem muito azeite, e esse aqui rende, né, esse é o bom, esse é o rende, né, azeite de olívia extra virgem, vale a pena aqui, ó, uma maravilha, neste sábado, dia 13, você que tá me assistindo, hein, vem cá no Brentas, deixa de ser bobo, deixa de ser boba, né, essas promoções que eu tô falando pra você só valem hoje, sábado, dia 13, aqui, ó, leve 12 e pague 11, né, que bom, né, suave, macio, isso aqui é o papel higiênico, conhecido aí, né, marca Bretas, quanto que tá o papel higiênico? Deixa eu ver aqui na minha tabelinha, eu tô com um monte de produtos aqui na promoção, gente, cadê o papel? Não achei, ah, tá aqui, ó, tá na promoção, né, tá na promoção, muito bem, ó, gente, quantos, quantos que vem aqui? Vem 12, olha que promoção boa, tão me avisando aqui, né, 12, né, você paga só 11, maravilha, gente, vale a pena você de casa que tá me assistindo aqui, só hoje, sábado, dia 13, 13 de julho, tem outros produtos que eu separei, quer ver, deixa eu puxar aqui pra você de casa, né, puxar o meu carrinho que já tá aqui do meu lado, um produto que a dona de casa usa muito, né, não é? Um produto que a dona de casa usa muito, que é o Amaciante IP, Amaciante IP, gente, tá? 6,89 nesse sábado, que produto bom, né, produto que rende, esse aqui você pode diluir ele, que você vai ter produto pra, pra mais de menos, tem o arroz grangeiro também, já tá aqui no meu carrinho, quanto que tá o arroz grangeiro aqui no Bretas, hein, gente? Cadê a minha tabelinha? Deixa eu achar aqui o arroz grangeiro aqui, eu tô com aqui, é tanto preço, olha só, é tanto produto que às vezes a gente se perde aqui, às vezes você se perde, né, onde é que tá aqui o arroz grangeiro? Olha, eu não sei onde é que ele tá aqui não, eu sei que ele está, ah, tá aqui, ó, tá aqui, ó, arroz grangeiro aqui, gente, olha só, promoção nesse sábado, opa, beleza, meu amigo? Arroz grangeiro, promoção nesse sábado, viu? Preço especial, tá? Coxa de frango também tá na promoção aqui nesse sábado, viu? Coxa de frango tá R$8,99, muito bom, amendoim R$3,98. Então, meu amigo, minha amiga, você que tá me assistindo, às vezes você fala assim, mas o Heitor fala tanto do Bretas, eu vou acabar indo lá, tudo mudou aqui no Bretas, é tudo bom, é tudo novo, é tudo jóia, preço, qualidade, atendimento, nesse sábado, dia 13, tá no Bretas, tá em casa, vem pro Bretas porque vale a pena, ok? Deixa de ser bobo, eu vou pegar aqui o meu chocolate, vou pegar aqui o meu passatempo, meu Danitz, vou pegar aqui o meu azeite, vou pegar aqui, vou pegar tudo, gente, eu vou levar tudo pra casa, eu vou embora, vou lá, lá que hoje é sábado, tirei esse blazer, vesti um short, né, ficar à vontade, um abraço pra vocês aí, e olha, tá no Bretas, tá em casa, mais perto, mais barato, e eu fui, tchau! Tchau, tchau!